Oi pessoal, bem-vindos à minha crônica. Um integrante do Ministério Público de São Paulo deixou escapar que pretende furar a fila da vacina. Vocês sabem que já existe uma regra que começa a ser adotada em todos os lugares onde haverá vacinação contra o coronavírus, né? Primeiro os profissionais de saúde, depois os idosos e assim por diante de acordo com a vulnerabilidade da população. Mas esse funcionário do Ministério Público de São Paulo acha que o seu grupo tem que ter prioridade em relação à vacina. Isso vai acontecer muito, viu? Isso vai acontecer muito, tentativas de furar a fila da vacinação daqui pra frente, porque, embora nós ainda não tenhamos a vacina, tá pra acontecer. Talvez, quem sabe, até em janeiro já tenha vacina aqui em São Paulo. O risco é essa gigantesca fila de milhões de pessoas que vai se formar em todo o Brasil na hora que a vacina for oferecida, ser furada por aqueles que não têm solidariedade, mas que têm muito dinheiro no bolso. Para comprar lugares privilegiados, para ser atendidos antes. Como acontece em vários segmentos, eu nem preciso exemplificar. Mas neste caso da vacina, nós estamos no meio de uma pandemia, essa é a única saída que existe para todos e pode virar um caos, provocando até violência, tumulto. Espero, sinceramente, que isso não chegue a ocorrer. Mas vai depender muito de organização e de consciência. Consciência, a gente viu que a maioria não tem, senão não teríamos tantas aglomerações. Então, essencialmente, é um caso de organização. Por outro lado, já já vão aparecer quadrilhas especializadas em atacar caminhões que transportam a vacina que está chegando. Hoje mesmo chegou um carregamento no aeroporto em São Paulo, proveniente da China. Então é bom que as autoridades já se antecipem, já comecem a se preparar e pensar nisso, para que depois não tenham que correr atrás dos bandidos. Voltaremos a qualquer momento com uma nova crônica.